Bom dia pra você que está acordando agora. Vamos começar a cantar pra Deus e isso ajuda tanto, viu Zé? Ajuda tanto a curar todas as coisas da alma, né? Quando você canta, e canta principalmente pra Deus. Quem será que te ensinou a fazer O que você já fazia sem ninguém te ensinar Alguma coisa já nascemos sabendo Aquele dom que não se pode explicar Quem será que ensinou a hora certa pro galo cantar? Quem ensinou salfejos para um sábio ar? Quem ensinou aljão de barro a construir um lar? Quem ensinou aos peixes a subir o rio Pra vida continuar? E a lagarta com quem aprendeu a encasular? E a hora certa de sair para poder voar? Foi Deus quem te fez Só Ele pode te dizer porquê Ele também chora por te ver sofrer Ele morreu pra te deixar viver Mas ressuscitou Está mais vivo que eu e você E se tem algo que quiser saber Ele tá do seu lado pra te responder Fale com Ele e comece a viver Eita, coisa linda Rapaz, faz tempo que não tome violão Coisa linda, Zé Coisa linda Que bonita, bonita, bonita Vamos cantar mais um pouquinho O povo tá aí toda hora Não querem ir embora não, filho Vocês acham o quê? Eles vão embora hoje não Vamos ver esse showzinho logo cedo Essa cantoria logo cedo Ai, que dupla Meu pensamento Vive em você A luz do meu viver Senhor Basta louvar Eu nasci pra te amar Nem precisa perguntar Nem precisa perguntar Te amo Te amo Te amo Há um clima Todo diferente Há um clima todo diferente Neste lugar hoje Que aquece mesmo Com o coração da gente É como um sonho É como um sonho É como um sonho Eu me dou por inteiro Teu é o meu coração E ao teu lado E ao seu lado Eu sempre sigo Eu sempre sigo Já não há mais talvez Passar querer pra te ver Outra vez Outra vez Mais uma vez Meu pensamento Vive em você Meu pensamento Vive em você A luz do meu viver A luz do meu viver Senhor Basta entrar Eu me abri pra te amar Basta entrar Eu me abri pra te amar Nem precisa perguntar Te amo Há um clima todo diferente Há um clima todo diferente Que aquece e mexe Com o coração da gente É como um sonho É como um sonho Eu me dou por inteiro Teu é o meu coração E ao teu lado E ao teu lado Eu sempre sigo Eu sempre sigo Já não há mais talvez Basta querer pra te ver Outra vez Eita coisa boa Tua voz me chama Sobre as águas Onde os meus pés Podem falhar E ali te encontro No mistério Em meio ao mar Confiarei Ao teu nome Clamarei Além das ondas Olharei Se o mar crescer Somente em ti Descansarei Pois eu sou teu E tu és meu E tu és meu Tua graça cobre os meus temores Tua forte Tua forte mão Clamarei Além das ondas Além das ondas Olharei E além das ondas Olharei Se o mar crescer Se o mar crescer Somente em ti confiarei Somente em ti Descansarei Pois eu sou teu Pois eu sou teu E tu és meu Guia-me para que em tudo em ti confie Sobre as águas eu caminhe Por onde quer que chames Leva-me mais fundo do que já estive E minha fé será mais firme Senhor em tua presença Guia-me para que em tudo em ti confie Sobre as águas eu caminhe Por onde quer que chames Leva-me mais fundo do que já estive E minha fé será mais firme Senhor em tua presença Ao teu nome Ao teu nome clamarei E além das ondas E além das ondas Olharei Se o mar crescer Se o mar crescer Somente em ti confiarei Pois tu és meu Eu sou teu Eu sou teu Guia-me para que em tudo em ti E confie Sobre as águas eu caminhe Por onde quer que chames Leva-me para que chames Leva-me mais fundo do que já estive E minha fé será mais firme Senhor em tua presença Aí Glória a Deus Glória a Deus Amém Mesmo na tempestade Mesmo na solidão Te louvo Te louvo em verdade Mesmo longe dos meus Mesmo longe dos meus Mesmo na solidão Te louvo Te louvo Te louvo em verdade Lindo Pois somente eu tenho a ti Pois somente eu tenho a ti Pois somente eu tenho a ti Te louvo Te louvo em verdade Pois somente eu tenho a ti Pois somente eu tenho a ti Tu és a minha herança Te louvo Te louvo em verdade Uh 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 Mesmo que se agite o mar, te louvo, te louvo em verdade Mesmo longe dos meus, mesmo na solidão Mesmo na solidão, te louvo, te louvo em verdade Pois somente eu tenho a ti, pois somente eu tenho a ti Tu és a minha herança Te louvo, te louvo em verdade Pois somente eu tenho a ti Pois somente eu tenho a ti Tu és a minha herança Te louvo, te louvo em verdade Canta Zé, mesmo que me falte as palavras Mesmo que me falte as palavras Mesmo que eu não saiba louvar Mesmo que eu não saiba louvar Te louvo, te louvo em verdade Mesmo na solidão, até na depressão Mesmo na solidão Eu te louvo Te louvo, te louvo em verdade Canta com Zé, com a sua alma, vai Pois somente eu tenho a ti Pois somente eu tenho a ti Tu és a minha herança Tu és a minha herança Te louvo, te louvo em verdade Pois somente eu tenho a ti Tu és a minha herança Te louvo, te louvo em verdade É de verdade, né Zé? É de verdade, de verdade mesmo Que lindo, que lindo Eu tenho certeza que hoje Olha Zé, temos mais de 400 mil pessoas Ainda acompanhando Você já fez um show para mais de 400 mil? Não, mais de 400 mil não Olha aí Nem estádios de futebol caberia Tanto isso de gente Eu tenho certeza que Prometida com Deus Muita gente hoje Deus levantou Muita gente Amém Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Ah, Deus está te levantando hoje Eu te levantarei Restituirei tuas forças E te atrairei E te atrairei E te atrairei A mim E te darei Novas vestes E te darei Novas vestes Filho amado Filho amado Restituirei tuas forças Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei E te darei Novas vestes Filho amado Vamos meu povo Canta aí na sua casa Eu te levantarei Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido